O que é que diz aqui? Ah, não sei. Olha, nem com óculos consigo ver. Vê só. Então, está bom. Como é que tem passado? Muito bom. Ora, cá estamos. Desta vez aqui com um novo cenário. Mais ou menos, arranjamos umas cadeiras. Com umas dicas para não partirmos o pescoço. Olha, desta vez trouxe um iPad para ver aqui os comentários. Você está cheio de dicas hoje. Sim, olha, deixa-me tirar aqui o som. Porque senão eu sou muitas vezes a minha própria. Bem, olha, temos aqui várias pessoas a darem-nos boas tardes. A dizerem olá. Patrícia Melo, João Pedro Marques, Luís Barros, Nuno Amaro, João Grácio, João Pedro Marques, outra vez. Humberto Moraes, Patrícia Melo. Bem, então hoje pensámos em falar aqui sobre literatura. Sabes, eu, quando estávamos a pensar sobre este tema, eu fiquei na dúvida se lhe havíamos de chamar literatura, livros, leituras. Mas achei que literatura acabava por ser a palavra mais de acordo com aquilo que nós, se calhar, até temos para dizer. Porque, na verdade, livros podem ser livros de vários géneros, ou livros sobre vários temas, com várias intenções. E a literatura, de facto, por um lado, é aquilo que eu faço ou que tento fazer. É a minha área, neste caso. Temos de manter aqui alguma modéstia. Por quê? Porque é real, não é? Todos, os prémios todos. Mas a palavra literatura assusta um pouco. Eu, por exemplo, demorei bastante tempo até aceitar, pacificamente e sem me sentir constrangido, que me chamassem escritor. Isso é uma... Não sei se... Tu ou ti já te disseram escritor, Fernando Ribeiro? Já me disseram escritor, já me chamaram doutor, já me chamaram autor também. Mas, para já, acho que a cena da modéstia é sempre uma cena, não sendo um tema, de exemplo, alguma coisa que me incomoda um pouco. Eu percebo isso. Sim, sim, sim. Hoje em dia, a gente até falou na outra conversa do sindroma de... E não há nada pior que a falsa modéstia. Sim. A falsa modéstia, então, é muito pior que a imodéstia, não é? Sim. Pode haver também. Devemos ser equilibrados. Eu acho que tu és um escritor. Sim. Talvez eu sou um músico. Hoje em dia também já aceito. Defines-te como escritor e, se calhar, já és escritor há mais tempo do que tu pensarias. Passei sem ser escritor também. Já sou escritor há mais tempo, ou pelo menos já tenho livros publicados há mais tempo do que o tempo que passei sem ter textos e livros publicados. Exatamente. Que é incrível. Já passaste a ser de Lisa e agora és um escritor profissional. E nós, até parece que nós cá em Portugal temos sempre um bocado modéstia em dizer essas coisas. Não sei de onde é que vem isso. Não sei se é dos antigos tempos, da modéstia. Eu acho que tem alguma coisa a ver. Sabes aquele livro do José Gil, que é Portugal Medo Desistir, que é um livro espetacular e que toca ali alguns temas que são muito marcantes, como a questão da inveja, que aliás é a última, costuma-se dizer, e é verdade, que inveja é a última palavra dos Lusíadas. Lusíadas. Sim, e é. E é. E é. A última palavra dos Lusíadas é inveja. E efetivamente, claro, num meio pequeno, esse olhar para o outro é sempre marcante. Mas o que eu quero dizer, pronto, é extremamente complexo, ainda por cima num país da Europa do Sul, com um passado dito glorioso e depois com um presente mais complexo. O que eu quero dizer mesmo é que acho errado as pessoas estarem à espera de uma modéstia, de uma humildade. Há muitas vezes que tu dizes assim uma coisa que fizeste, olha, me dive na China e fui não sei o quê, e fui e escrevi um livro sobre a Coreia do Norte, que realmente tiveste há várias vezes e escreveste, e foi um sucesso, e esse livro tem várias ramificações depois, é muito mais que um livro de viagens, onde fomos lá, até à Coreia do Norte, e meti lá onde comer, e onde beber, e onde ir à internet, se é que já se pode. Não, não, não. Mas, e as pessoas estão sempre à espera, ah, de vez em quando tu te apresentes como uma pessoa humilde, é uma coisa muito, somos muito obcecados. Sim, sim, sim. Somos muito obcecados por isso. Mas, lá está, nós estamos aqui de uma forma humilde, a conversar. Sim, 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 sim. abertamente, e eu penso que sim, que literatura, sei lá, se a gente fosse adicionar, é o conjunto dessas coisas todas, não sei quando é que a literatura começou a ser literatura, o que é que a faz literatura, se é por ser comunicada, se é por sair da gaveta, se é por ter leitores, pronto, é uma coisa... A intenção com que é feita também pode passar por aí, não é? O que é que é literatura, de vez em quando até se diz que a poesia não é literatura, porque, se calhar não contou uma história, mas eu acho que conta... Não, não, não. Eu acho que aí há uma série, às vezes, de equívocos. Por exemplo, há uma coisa que eu acho muito engraçada quando as pessoas dizem que é, ah, não é escritor, é poeta. Ou então dizem, mas é poeta ou é escritor? Vamos ver, um poeta é um escritor, não é um escritor prosa, mas é um escritor. A diferença não é entre o poeta e o escritor, é entre o poeta e o narrador, ou entre o poeta e o prosador, ou entre o poeta e o romancista, o contista. Agora, os escritores são todos os dramaturgos, os poetas, os prosadores. E a poesia, na verdade, em muitos aspectos, até talvez seja o género que condensa mais as características essenciais daquilo que é a literatura. E eu acho que é muito curioso, porque, inclusivamente, tanto eu como tu, começámos, ainda adolescentes, a escrever poesia. Se calhar aquilo que nos, a porta que nos abriu, que nos foi aberta, ou que se abriu para esse mundo, foi mesmo através da poesia. No teu caso, o que é que te chamou a atenção ali na poesia? Quando contactaste-te pela primeira vez com poesia? No meu caso, foi a escola, sem dúvida. Tive a sorte de ter uma professora de português. Mas porque é Fernando Pessoa, ou outros autores? Sim, a poesia lá de casa era muito na base do Área dos Santos, o António Aleixo. As Poetas de Abril. Sim. Tinha a ver que também... Até porque como nós nascemos em 74, também nascemos ali num período que depois foi muito marcado também por essas figuras, não é? Era muito marcado por esse tipo de poesia. A poesia mais popular, alguma de intervenção. Se bem que o Área dos Santos também fosse um poeta lírico, de alguma maneira. Não tinha só coisas... Sim. É muito vasto. Depois, na escola, tive uma professora, que era a professora Natália Ferreira, em que eu estou sentado nas alas e ela começou a ler a poesia, inclusivamente o Fernando Pessoa, mas também autores brasileiros. E a forma como ela passava aquela magia da poesia, aquele dizer com poucas palavras, um pouco como a música, aquela imagética toda que se forma logo no teu cérebro, foi assim que me puxou para a poesia. Depois, escrever foi uma aula de psicologia, em que nós fazíamos aqueles trabalhos da turma, trabalhos de grupo, e eu queria dar uma aula sobre o suicídio, que era um tema pesado, eu já andava a ouvir heavy metal, já gostava de temas pesados, e a aula era feita daqueles diagramas, daquelas bolinhas, dos acetatos, dos retroprojetores, etc. Essa parte fizeram os meus colegas, e depois ela acabava com uma poesia minha, que era não encontrei a beleza na morte da natureza, com estas rimas ali mesmo de Alguidar, com o adagio para cordas do Albinón, portanto a poesia para mim foi uma utilidade na altura para ter uma nota melhor. Agora, mas também há, e devolvo-te a pergunta, há sempre aquele pudor, entre aspas, e a gente pensa que a poesia, isso também se quer um bocado errado. Ah, isto é um bocadinho mais fácil de escrever, ao menos com o prometedor que o romance, e tudo também começando pela poesia, mas depois o teu primeiro grande livro, pronto, ou o primeiro romance, depois do Morresto, é logo... E eu não conheço nada da poesia... Mas eu até ia um bocadinho atrás, no caso aqui da minha experiência, para te falar de uma coisa, que é, eu escrevi poesia durante bastante tempo sem a mostrar, porque tinha um pudor, que também é muito curioso, que era o pudor de sentir que a poesia era pouco masculina. Ali no meu contexto, eu sentia-me um bocado envergonhado de mostrar como... Mas há tantos poetas no Alentejo e... Sim, mas não lá nos meus amigos da escola secundária. E então, na altura, infelizmente, tinha esse medo de que fossem julgar, ainda para mais, pronto, na altura eu estava todo assim, ali a impor-me por outras vias, mas na verdade, olha, curiosamente, a poesia, a primeira poesia assim como falou, e agora andei aí, por causa daquela história do Centro de Interpretação em Galveias, andei a ver algumas coisas que tinha, desses primórdios, e do que resistiu, o primeiro objeto que eu tenho é um caderno cheio de sonetos inspirados pela Flor Bela Espanca, porque a Flor Bela Espanca, com aquele imaginário, que ainda por cima depois também tocava o Alentejo, mas que também era um pouco assim sofrido, gótico até, um pouco à sua maneira, não só no caso de alguns poemas, mas no caso dos contos, tem muito esse imaginário também, sim, foi assim a primeira coisa que me tocou, e uma das coisas que eu agradeço muito hoje em dia, e que acho que foi marcante, mas que na altura foi muito embaraçosa para mim, foi quando eu publiquei o meu primeiro texto, que saiu num suplemento juvenil, na verdade foi do Jornal de Letras, a professora, a minha professora de então, que se chama Ana Maria Tapadas, e era a professora do 12º ano, ou leu o poema para toda a turma, ela leu o jornal e leu o poema, e eu, toda a gente ficou surpreendida, e eu pensava que a minha reputação ia terminar a ler o livro, afinal não, afinal não. É ficar-se com um pinto de poeta. Exato, e afinal isso até foi muito encorajador, e aí ganhei também coragem para mostrar a mais pessoas. É curioso, porque, sei lá, principalmente no levar, em toda a história da literatura portuguesa, mas vamos aqui fazer uma baliza, tipo século XX, e mesmo na literatura, repasse, 19-20, o poeta era um gajo do caraças, percebes? Era um boémio, era quase como um fadista, metia-se em confusões, metia-se em amores, depois ia lamber as feridas nos poemas, não é? Há muitos poetas assim. E é engraçado tu dizes que a partir de uma certa altura, ali nos anos 80, 90, quando estavas a ser adolescente, não é? Tiveste esse pudor de... É engraçado, eu nunca tinha pensado nisso. É pá, ali naquele meu contexto, pelo menos, era essa a minha sensação, que não ia sempre bem receber, mas eu acho que uma das coisas que marca isto tudo e que, na verdade, assim, em termos de enormes movimentos, não só literários, mas estéticos, marca isto tudo é o romantismo. O romantismo é que, efetivamente, traz uma transformação na forma como se olha para as artes, que depois... pá, ainda continua a ter uma repercussão enorme, não é? Ainda bem. E no nosso caso também foi o que nos, de certa forma, nos fez sentir, nessas idades, de que era legítimo não só explorar os sentimentos, mas também, de certa forma, expô-los, não é? Tu quando é que publicaste pela primeira vez um texto? Foi muito tarde, já? Ou nessa altura já tinhas... Não, eu fui até aí nos anos 90, tenho lá uma... Por acaso não trouxe, devia ter trazido, porque é uma recordação gira, mas eu tenho lá as coisas mais ou menos organizadas, mas pronto, que foi... Acho que a primeira vez que publiquei foi numa revista... pá, foi tipo um sarau de poesia, eu acho que foi... Mas era uma coisa local? Era, era, ali na Margem do Sul, era o Seixal, Alhos Vedros, Alhos Vedros, e era uma revista com vários poetas, pronto, não conhecidos, não é? Que se chamava Bulinando. E eu fui lá, e fui à cena e já... Só rima com Fernando e com Canimando. Porque Canimando... E senti... Senti-me fixe, não tive nada dessa impressão do poeta... Mas que nada é que tinhas? Olha, foi por alturas do... Já tinhas pai 18, 19? Já, já tinha pai 20. E o poema chamava-se Vemo nos Olhos do Lobo, que depois chegou, não chegou a disco, mas chegou a ser uma canção, assim, meio atmosférica, meio poética também, dos Municipeles. Do outro dia passei por esse poema, era assim uma coisa, Vemo nos Olhos do Lobo... Mas gravaram isso em algum... Não, não gravámos porque, quando fomos gravar o alfarto, também tivemos que cortar alguma palha, em traspas, poética e artística, tivemos que falar com umas grandes ideias, mas essa foi a primeira vez que eu publiquei, foi naquela revista, e fui à apresentação, era uma revista pequenina, assim, muito modesta, lá está, e gostei imenso da noite porque me sentia... Por ter publicado, não sei se sentiste isso em geral de letras, parecia que já me sentia uma melhor pessoa, um bocadinho um poeta. Epá, olha que agora... Não, não, eu lembro-me também de sentir isso. Mas agora sou poeta, portanto... E na altura publiquei também numa revista com, pronto, mesmo literária, que se chamava Sol 21, e também lembro depois de ir a uma apresentação com os outros poetas e com as outras pessoas que tinham lá publicado outros textos, e também pensava, ah, agora faço parte aqui deste... Mas tu na altura estudavas o outro, já estudavas em Lisboa? Eu, quando publiquei as primeiras coisas, estudava em Ponto Sor, no ensino secundário, tinha 17 anos. Eu ia das Calveiras para Ponto Sor. Mas depois, quando eram essas festas, esses... Ah, não, isso provavelmente já foi quando eu estava em Lisboa, porque também, quando eu publiquei, já estava no décimo segundo, no ano seguinte já estava a estudar em Lisboa. Mas, olha, já vamos falar aí de uma coisa que é fundamental também, e que temos de falar, que é a ligação da escrita dos poemas no papel e de, pronto, destinados a serem poemas e das letras. Mas antes, deixem-me só olhar aqui um bocadinho para os comentários que aqui temos. Para já, como não podia faltar, temos aqui uma, digamos, uma ordinarice, entre aspas, aqui do Sidónio, que tens aqui na tua... Denuncia-o já aí, denuncia-o aqui, está. Temos aqui o livro deste senhor que nos faz esta questão tão pertinente. Escritas à parte, qual de vós ostenta a maior caneta? É pá, pronto. Não, 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 não... Não sei, não respondas, não respondas. Não, pá, já vamos... Fica assim, é uma pergunta de retórica. É uma pergunta de retórica. O Sidónio, um grande abraço para o nosso amigo Sidónio. Até nestas... Ou seja, fazer-me uma pergunta, quer saber... É provocatória. É provocatória, mas tem... E lá está, porque lá estávamos a falar da modéstia e como às vezes se valoriza a modéstia. Mas muitas vezes também se desvaloriza a provocação. Sim. Que normalmente... Não o Sidónio. Mas normalmente a provocação... É pá, por um lado, eu acho que é um sinal de inteligência, porque quem a faz... Agora aqui um elogio ao Sidónio. Quem a faz, pronto, parte de um raciocínio, mas depois também provoca raciocínio. Não sei se me estou a explicar. Sim, tu vais ao lado do Sidónio, que é, pronto, um dos meus melhores amigos e nós tivemos uma pequena passagem dele na poesia na Alma Mater Books, que é um projeto, pronto, já não está assim muito no ativo. Mas o Sidónio, para mim, tanto na escrita como depois, porque as duas coisas, de vez em quando são indissociáveis, eu quando vou ver, ou quando estou no público a ver Bizarra, ele é ao mesmo tempo provocador, mas romântico. E a música dele, de vez em quando, oscila... Ultra romântico. Por essas coisas, tanto percebes. E isso foi uma pequena experiência que a gente fez. Aliás, tenho uns livros para lhe dar, porque temos que combinar, o Sidónio. Mas, olha, ao mesmo tempo, e este agora, espero não entrarmos aqui em... Eu também acho que, às vezes, ali, incrivelmente, há um certo... Ainda estou a pensar no tamanho da caneta. Eu estava a ver se mudava de assunto, mas há um certo pós-modernismo também. No sentido em que é uma linguagem... E, pá, que também é absolutamente contemporânea. No sentido em que, por exemplo, muitas vezes, vai buscar aqueles termos rebuscados... Sim. Obriga-nos, não é? Quase parece uma construção de uma nova linguagem, não é? Sim. E no caso dele, depois passámos a outros casos, até, e para acabarmos com a pergunta da caneta, ele consegue dizer esta coisa, mas não é vulgar. Sim, sim, sim. E isso tem alma de poeta, conseguir aqui... Não é melindrar, pronto, porque... Mas percebes. É engraçado, é curioso. E pronto. Então, responde lá. Quem é que tem a maior caneta? Ainda também nunca tivemos jeito de comprar canetas. Não, não convivemos dessa maneira, mas é uma coisa que se passa bastante... No Leiteiros, no Abrandor, o pessoal está... Temos de chamar o Sidónio para essa medição. É, pá, é melhor não. Bem, aqui o Nuno Namar diz que gostaria do futuro... Tu já leste o livro dele? Ainda não. Desculpa, Sidónio. Estava aqui a folhar. Eu não sei se isto está autografado para mim, mas eu vou depois desautografar para Toma. Não, já recebi um livro, mas isto está autografado. Mas acho que não diz para dele. Então é só um abraço. Pois não, só diz um abraço. Depois eu preencho os pontinhos. Então pronto. Vais... Esta é uma expressão da capa é fabulosa. É do Miguel Fonseca, que é o seu partner no Juizaga também. Fantástico. Bem, olha, já ganhei um livro. Estava a dizer que o Nuno Namar diz que gostaria no futuro de ler a biografia do Fernando, escrita pelo José Luís Peixoto. Temos aqui Saudações do México. Um abraço do nosso amigo Batista. Grande abraço. Nos distingue. Temos aqui o João Pedro Marques a perguntar. Um livro que vos tenha sido introduzido através de um disco. Lembras-te de algum? Um livro que me tenha chegado por um disco, assim, de repente. Rapaz... Talvez ao longo da conversa. Sim. Até vários chegaram através de ouvir... Mas pronto. E se lá está, é aquela conversa que a gente faz sempre, não é? A ligação entre a literatura e, essencialmente, o rock e o heavy metal. Mas eu lembro-me de ir ler muitas coisas, tipo o Hemingway, o Lovecraft. Olha, o Lovecraft é um autor que eu quero chegar por causa da música. Do Call of Cthulhu, essas coisas. Mas existem outros. Porque, de vez em quando, até livros também fazem parte da literatura. Eu lembro-me de estar a ouvir o Murder Ballad. O Nick Cave. O Nick Cave. E ler livros contemporâneos. Desculpa. Coletâneas de True Crime. Tive um grande período nisso. Por exemplo, entre outros livros, tipo o Chicks and Horsepower, que não sei se conheces. Não. Tem muito aquela coisa quase do Faulkner também. Aquela coisa americana. Há uma ligação quase indissociável. E também, depois há pessoas que também chegaram a livros quando ouviram o Schmood Spell. Por exemplo, um dos casos mais emblemáticos, menos falado, é o perfume do Patrick Saskin. Nós temos aquela música, R. Spiegelman, em que eu li... O Irreligious. Sim. E que é engraçado porque, de vez em quando, tu adaptas o livro, não é? E escreves as tuas palavras. Isso também acontece na literatura. Isso até tem um nome para a literatura. Quando estás a falar de um livro dentro do livro. E como é que é? Quando estás a falar de um livro dentro do livro. Ou estás a fazer umas conexões. Ah, meta. Meta. É isso. E é engraçado porque, por exemplo, de vez em quando há coisas tão bem escritas no livro, tão literárias, que tu só tens que acessitar na música ou noutros livros. É engraçado aquele fenómeno, por exemplo, isto agora é uma pergunta assim, da primeira frase do livro. O que é que... A primeira frase que normalmente não é tua. Não é a primeira frase da tua escrita. Tipo, não sei se tens nenhuma aqui de alguns dos teus livros. É uma frase que tu metes de um autor. Ah, a epígrafe. A epígrafe. Sim, 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 sim. Eu acho isso super importante. Porque, de vez em quando, tu lês ali o livro. Todas. Sabes como é que eu entendo? Eu entendo que todos os elementos do texto fazem parte do texto. Ou seja, a epígrafe é fundamental, por algum motivo ela lá está. Ela normalmente tenta dar assim, digamos, como uma introdução, uma contextualização. É como alguma coisa que te chama a atenção para um elemento que depois vai ser proponderante. É como uma chave para tu abrires ali certas caixas de significado. Mas até, como é que se diz, a dedicatória, eu também acho que faz parte do texto. Porque quando tu lês esses pedaços de texto, aquilo contextualiza-te sempre de alguma forma. Aquilo que depois também tem alguma ligação. Eu não dediquei nenhum livro. Aquilo vai-te marcar um pouco. Olha, também não sou muito de dedicar livros. Dediquei o morreste numa memória do meu pai. O que aí também eu acho que é um acrescente significado. Claro. Porque mesmo que, pronto, que a pessoa não soubesse por outras vias, podia aí ter uma pista para perceber que existe ali uma relação autobiográfica. Mas, na verdade, em termos de... Sabes, e há muitas histórias também que se ouvem de outros livros que foram dedicados e depois as pessoas se arrependeram mais tarde. Porque, efetivamente, a dedicatória tem de existir por um motivo muito forte. Acho eu. Porque se a pessoa quiser fazer um agrado a outra pessoa, pode-lhe telefonar, pode-lhe dar um presente. Não é? Não precisa estar a dedicar a um livro. O livro é eternizar um bocado nesse livro essa dedicatória. E tem de haver um motivo. Sabes uma coisa que eu gosto de fazer e que para mim me dá muito prazer é introduzir no próprio livro elementos que são ligados com certas pessoas e as pessoas depois reconhecerem-nos lá. E nunca tiveste problemas com isso? Não, porque são pessoas com quem eu também tenho boas relações, não é? E com quem já... Mas que, provavelmente, não se gostariam de ver retratadas assim ou assado? Não, não, não. Eu não me refiro a incluir as pessoas lá. Eu refiro-me, por exemplo, a colocar uma personagem a viver na casa dessa pessoa ou incluir alguma coisa que a pessoa me disse ou alguma característica muito particular, normalmente só a pessoa é que a reconhece. E isso aí dá pano para mangas. Olha, curiosamente, um livro onde acontece muito isso é justamente este que tem um título muito fora do comum, que se chama Autobiografia. Chegaste a ler este livro? Sim, sim, sim. Pronto, este é um livro que tem o Saramago como personagem. E, olha, curiosamente, é um livro que tem muitas empígrafas. Um investigador biógrafo, por assim dizer. É, um biógrafo meio esquisito, que depois acaba por nunca escrever a biografia. Mas este livro tem cá dentro muitas epígrafas, tem cá muitas citações do Saramago, cumprem um propósito específico. Mas, no que diz respeito a esses aspectos que estava a falar, por exemplo, existem aqui certos detalhes que algumas pessoas depois reconhecem. E isso também é uma dedicatória, não é? É uma dedicatória meio subterrânea ou menos visível. Mas quem é o receptor dela, consegue entendê-la. É mais especial, até. Eu acho que sim, porque a pessoa fica integrada na própria... Na dedicatória tu prestas a mobilidade. Olha, vou pôr aqui chá. Temos aqui este chá do paixão. Que é o nosso host. Exato, é o nosso host. Nós talvez esteja bom dizermos, para quem não conhece aqui o espaço, nós estamos aqui no local de ensaios dos Municipal, e que é um estúdio, não é? Estão aqui há quanto tempo? Bem, neste estúdio, aqui nesta quinta, que eu não vou revelar onde é que é, é em Portugal. Será em Portugal? Tiramos, sim, em Galveias. É, pá, isso aqui é. Estamos desde 20 anos. 21 anos. E aqui neste estúdio, em particular, mudámos para aqui, o Pedro já tinha este estúdio, mas nós mudámos todas as operações para aqui, em 2019, 2020. Então foi mesmo antes da pandemia, não é? Sim, foi antes e durante. Pois. Quando fomos fazendo aqui o nosso... E temos aí vários livros, que eu é que sou bibliotecário, aqui do sítio. Tenho para aí livros... Vou trazendo para aqui. Temos aí livros teus. Alguns até que já nem se encontram muito... Tipo aquele livro que tu escreveste, o Hoje Não. Hoje Não. Tem um avião. Sim, sim, sim. Temos para aí umas cópias. Mas outro dia estive a ver... Tu deste-me uma vez, não sei porquê, mas um livro teu, que é um livro assim deste tamanho, cor de laranja, que tu distribuíste no Dia Mundial da Literatura. Muito pequenino assim, sim. Não fui eu que distribuí. Era, era. É um conto. Hoje em dia esse conto está integrado num livro que se chama Cal. Ah, sim, sim, sim. Esse conto está lá integrado, mas uns anos antes... Tinha sido para... Fizeram aí uma atividade de promoção da leitura e distribuíram esse conto. E bordei isso, por acaso. Olha, esse conto já não é fácil encontrá-lo. Enfim, temos aqui uma grande... Uma grande quantidade já de questões. Se quiserem enviar mais, enviem, que eu de vez em quando vou aqui falando. Mas, entretanto... E a questão da... Pai, não me estou a rir do Sidónio, mas eu vou... Eu vou... A questão das letras. Pronto. Tu... Eu acho que o Municipal provavelmente é das bandas que têm mais referências literárias, assim que eu conheça, nas suas letras, não é? Tu falaste do Patrick Susskind, mas depois, nesse mesmo disco, tem o Fernando Pessoa. Sim, do Álvaro. Ou é o Álvaro Campos. É o Álvaro Campos. Álvaro Campos. Depois, tens também o Mário de Cesarini. Sim. Tens... Não me lembro agora mais. Tens aqui esta grande obra, não é? Sim. Que agora teve aqui esta nova edição. Aqui o nosso Antídoto. Tens de fazer zoom assim. Ah, pois. É um momento ali e fica muito longe. Então, esta é a nova edição do Antídoto. Na última conversa que tivemos, principalmente ligada à música, acho que também já referimos um pouco. Sim. Mas, na verdade, faz sentido que seja referido nas duas, porque tem esses dois rostos, não é? A música e a escrita. Tu falaste, por exemplo, na nossa Colaboração do Antídoto. A gente depois tem a imensão de autores, Maquiavel. Ah, sim. E todas as letras são imbuídas sempre de um espírito literário. É uma boa discussão para depois fazermos. Mas, quanto ao Antídoto, é muito engraçado, porque... Ou seja, como é que uma pessoa escreve? Uma pessoa pode ter várias ideias, várias oportunidades, vários locais para escrever. Pode escrever por caneta, pode escrever no computador, no iPad, etc. Mas é muito engraçado, porque a música tem mais ou menos... E a literatura, provavelmente, tem um método. A gente tem que vir para aqui, temos que falar uns com os outros, depois temos que meter uns airpods, temos que ver... E era engraçado, porque quando estávamos a trabalhar no Antídoto, no outro estúdio, que era aqui, também nesta quinta, tu ias ouvir as canções e os ensaios, e depois pinhas para lá e gravou umas coisas. Sim, sim. E era curioso, porque a gente nunca vê isso. As pessoas veem as bandas a ensaiar, veem as bandas a tocar ao vivo, claro. Vem as bandas a gravar. A gente está sempre... Há sempre que qualquer pessoa, nunca estás a gravar sozinha. É uma coisa que tu não fazes sozinha. Tens ter um produtor, tens ter alguém que está lá também a orientar-te. E depois foi muito engraçado. No Antídoto, nem sempre, mas tu de vez em quando... Sabias as músicas, sabias as letras, sabias os contextos, ouvi inúmeras conversas sobre isso. Mas de vez em quando, estavas ali, e dava-te ali um amoque qualquer, e tu ia escrever no bloco de notas, ou assim, uma coisa... Mas sabes que eu... Uma coisa que eu nunca me senti à vontade para partilhar realmente são os lugares onde eu escrevo. Às vezes, principalmente hoje em dia, as pessoas têm cada vez mais a ilusão de que, através destas janelas completamente... Como é que eu ia dizer? Encenadas, que são as redes sociais, que conhecemos os outros, que sabemos tudo o que é a vida dos outros. E isso é uma ilusão imensa. Eu acho que, mais cedo ou mais tarde, todos nos vamos dar conta de que continuam a existir muitas camadas de desconhecido. perante essa ilusão que nós achamos que é a exposição constante. Porque, na verdade, é uma exposição muito controlada, com muita consciência, não é? Mostras o que queres. Também sobre esse tema, que é um tema infinito, eu acho sempre curioso quando as pessoas ficam muito surpreendidas dos outros só colocarem coisas em que estão bem, não é? Nas redes sociais. Não fazia sentido de outra maneira, não é? É claro que, quando a pessoa vai partilhar alguma coisa publicamente, é compreensível que ela não se vá partilhar ou que não se vá mostrar no seu pior. Vai-se mostrar no seu melhor, não é? Quando vais para uma cerimónia ou para qualquer coisa, também espera-se, não é? Que tu te aprumes, não é? Que ponhas... E ali acontece o mesmo. Mas, enfim. Mas dizia, a verdade é que o lugar onde eu escrevo pertence a uma intimidade e o momento da escrita também sempre pertence a uma intimidade. Eu vou dizer, por exemplo, uma das coisas que eu mais detesto quando estou a escrever é sentir que os outros estão... ou sabem que é o que estou a escrever. Por exemplo, uma das coisas que eu detesto é quando as pessoas... é quando sinto que as pessoas estão a tentar fazer pouco barulho. Ou que estão a tentar... Para mim, é preferível que estejam a fazer a sua vida e que... Mesmo que saibam o que é o que estou a escrever, que finjam que não sabem. Porque... Porque depois aí eu já perco ali um bocadinho aquela... Pronto, aquela... Como é que eu quero dizer? Aquela à vontade. Uma das coisas que eu... Se calhar por isso é que eu também gosto tanto de viajar. Uma das coisas que eu adoro é, por exemplo, estar num lugar onde eu tenho a certeza que sou um verdadeiro estrangeiro rodeado de pessoas que não falam a minha língua e que eu também muitas vezes não falo a língua deles. Para mim, são as condições especiais. O que é que estás aí? Estou a tirar notas para o supermercado. Engraçado. Porque, quer dizer, eu... Lá está. Continuo a ter um certo pudor desse momento. Porque, sobretudo, no outro dia dizias uma coisa que eu achei extraordinária. Dizias o palco é o lugar onde eu me sinto à vontade e onde eu me sinto livre e onde sinto que estou ali à vontade. e eu... O momento da escrita é quase o contrário disto. Não é que eu não me sinta à vontade mas eu sinto-me mais nu do que se estivesse nu. Exatamente. E por isso eu tenho muita dificuldade de partilhar isso com outras pessoas. Sim. Pronto. Eu não estou a dizer que te vi nu de escrever senão te saberia também daquilo. mas pronto era o nome. Sim, sim, sim. Mas nessa altura havia essas anotações e essas ideias. É um processo completamente diferente porque claro que existe aqui uma... Nós não inventámos isto nem... Pelo contrário somos influenciados por isto. Há uma grande evidência destes dois mundos a literatura da música das letras que é um género que nem sempre é apreciado na maneira que eu acho que ele deve ser chamado. Mas para isso também tens que dar alguma coisa de ti. Muitas vezes as letras na música são uma espécie de enchimento da música e depois são... Faz parte do processo literário das letras tu conseguires também que as letras tenham a sua sonoridade vocal seja em que língua for as pessoas que preocupam-se com isso tens que encaixar também na música que de vez em quando é complexo mas na verdade para mim as letras sempre foram uma forma de poesia e digo mais porquê dizer uma forma de poesia? As letras são poesia. Quando vou ler letras de letristas que eu gosto muito de todos desde o Leonard Cohen ao Nick Cave ao Owen Edmund dos Tiamat que é um letrista fantástico na área do heavy metal o próprio James Edmund não sei mais regular na sua produção Sim mas o que ele escreve pelo que ele escreve não estou a entrar na intimidade dele percebo porque é que ele não é mais regular na sua produção porque há ali um mundo há ali principalmente depois a partir de uma série de altura dos anos de 90 há ali no mundo há ali uma angústia há ali umas umas coisas que se calhar nos conseguem ou não porque também nós fazemos a nossa interpretação também vislumbrar um pouco da vida dele a música tem muito este registro confissional pessoal também e a poesia também as pessoas normalmente pronto um livro eu acho que um livro é sempre pessoal escrever um livro pronto mesmo um livro de não ficção eu leio livros de não ficção e digo assim não isto é super pessoal e os livros de não ficção hoje em dia principalmente na área da política são super pessoais hoje em dia tem uma assinatura muito forte tem uma convicção muito forte tu podes escrever um livro eu leio almoço de domingo é um livro sobre uma pessoa que existiu sim mas é um livro teu sim 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 não é um livro pronto é uma espécie de biografia não sei muito bem onde é que se enquadra nas definições das atalhas ou seja há esta há esta assinatura há esta pessoalidade também eu quando lembro-me de uma cena logo no início em que eles entram na festa de um amigo acho que era a festa ou na casa de um amigo e disse assim isto é mesmo muito zé o Luís Peixoto a maneira como é que ele está a entrar certeza que o senhor na velha não entrou desta maneira e limitou-se a entrar e isso é muito curioso quanto às letras há de vez em quando uma certa desplicência das próprias bandas e eu queixo muito disto no heavy metal eu por exemplo vou ouvir Bizarra que eu estou muito aqui na à baila e é poesia é poesia não tem outro e ainda por cima logo o nome é fantástico é uma das bandas que tem um dos nomes mais incríveis que eu conheço Bizarra Locomotiva de vez em quando faz assim um concurso grandes nomes de bandas Type O Negative Slayer é um grande nome de banda é um excelente nome de banda também há outros que eu gosto bastante e tenho pena que neste estilo as letras estejam a tornar uma espécie de no meu estilo de quase de as paredes estão-se a fechar outro dia estive no Instagram dos Paradise Lost e eles celebraram depois já não sei o 35º aniversário do Lost Paradise e eu sabia e sei aquelas letras todas C.O.S. Dwayne St. James Sixth Arm of Strong and the Carders e o meu cantado assim cultural e aquilo lembrava muito Inglaterra aqueles poetas pronto os mais usuais são tantos nem vale a pena escolher os grandes bardes ingleses grandes poetas daquela tradição toda a espécie que eles tinham porque tinha aquela solenidade daquele inglês e hoje em dia é rara a vez em que eu me sento e vou abrir um booklet de uma banda e as letras por exemplo tens uma banda como o Monsamon Amar que é uma das maiores bandas de heavy metal toda a gente os inveja e eles são grandiosos não é? Estão com milhares de pessoas os municipal ao pé deles são um grão de areia mas eu não os invejo nada ter que escrever sempre sobre vikings estás a perceber isso faz bem que as letras deles não são mais de todos não elas têm que ser sempre sobre sempre a mesma coisa agora vou ao zombie metal ao dwarf metal ao não sei o que metal e parece-me tudo assim sacado ou mal sacado do Senhor dos Anéis do dos livros de fantasia que é um género brutal e que hoje em dia as pessoas também não percebem que há mais há mais horizonte além daquelas coisas mais óbvias da literatura até dita fantástica mas as letras para mim são não são o sal da música mas são um bocadinho se calhar a pimenta sabes a poesia ou o queril a poesia são as especiarias especiarias a poesia nasceu cantada a poesia na antiguidade nasceu para ser cantada depois é que se tornou pronto naquilo que que é em termos de texto escrito e mais já ligado à retórica e tudo isso mas olha mas tu o teu primeiro livro assim com formato de livro foi aquele do Como Escavar um Abismo não é tens aí esse clássico foi em que ano 2002 ou 2001 2001 penso eu e foi através deste livro exato parece um cartão o meu pai é muito engraçado nas coisas dele este livro custava 1800 escudos não era barato não era nada barato eu fiquei bastante irritado por se tocar foi o livro que eu consegui escrever na altura e o livro que eu consegui editar foi por rei teve coisas boas por exemplo conheci-te no lançamento deste livro onde é que era? na FNAC foi na FNAC e depois uma das coisas mais curiosas que fizeram deste livro exatamente o que tinha sido da FNAC foi o meu pai então há tantos anos que ele sabia que eu queria publicar que eu queria escrever livro e de vez em quando tinha um bocado de guerras com ele tipo até tu vai ser escritor vai-se aqui para a região mas é um curso depois ainda por cima fui para o Silvio e ainda por cima fui músico mas ele não ficou mal servido não ficou nada a desiludir e ele disse-me assim mas isto parece uma agenda da FNAC realmente o livro ainda por cima era hoje em dia custaria 9 euros hoje já estava a uma empresa mas na altura era super caro mas vendeu-se imenso que este foi uma segunda edição mas este foi o meu livrito isto nem é de bolso mas agora já tens uma na tua estante já tens lá uma secção agora tenho tenho opá aceito a mostrar agora tenho isto não sejas modesto não sejas modesto opá eu tenho pronto vamos aqui mostrar os livros que eu também quero que mostres poesia deixa lá ver olha deixa-me só dizer na última conversa que tivemos lá nos comentários houve alguém que perguntou quando é que os teus livros chegam ao Brasil olha boa este é o meu livro de poesia eu acho que ainda está que é uma uma purgatorial purgatorial e este foi ainda estado no Brasil ah como é que se chama a editora aquário e este livro é muito engraçado porque tem todos os livros ok de poesia que eu tinha na altura o como escavar o abismo como escavar o abismo as feridas essenciais já se consigo mostrar as feridas essenciais que era este ainda tenho aqui umas coisas nem sei o que isso isso é ótimo encontrar coisas então tem aqui uma tem o primeiro e o segundo foi as feridas essenciais e tem o terceiro que é o diálogo de vultos ah sim mas deixa-me aí porque eu ainda não ainda tem mais alguma coisa tem tem eu não me lembro é o que tem aqui anexos tem anexos a edição brasileira que é deixa-me ver portanto este livro já está no Brasil ah que é poemas de viagem que se chama Minha Vida Sem Ti que é o poema que eu escrevi um na Colónia outro em Dortmund outro em Estocolmo outro em Oslo portanto foi um diário de turnê poético tem um conto que eu escrevi para o Blitz para o Natal para a Blitz na altura chamava-se o Blitz que é os Meninos e César deitados que é o conto do Natal e tem aqui uma coisa que eu nem me lembrava que tinha que era um extrato de romance que era uma espécie de um que se chamava o Bairro das Pessoas ah que se veio a tornar hoje o Bairro Sem Saída sim 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 eu lembro-me quando ainda tinha esse título sim sim tu falavas nisso falava e tenho também um ensaio bem isto aqui é uma caixa sortida ah tenho aqui um extrato de romance que é pouco chito mas depois tenho uma crónica que se chama The Twilight of the God que foi sobre a morte do do Quarton do tem um ensaio que fiz que era o Pessoa vs Crawley que era o portanto o encontro entre o Fernando Pessoa e o Officer Crawley o mago inglês tem um pequeno um pequeno conto que se chama Mastodon tem muita coisa mas olha esse livro para já quem está no Brasil então pode aceder a ele e tenho um diário de turné esse livro quem está no Brasil pode encontrá-lo se não nas livrarias pelo menos num lugar espetacular que existe no Brasil que não existe cá que é a estante virtual já ouviste falar a estante virtual é um lugar é um site na internet onde os que nós chamamos cá alfarrabistas e que no Brasil chamam os cebos se juntam e onde têm lá todos os livros e onde quando procuras um livro podes ir lá um livro qualquer não é? seja mais mais atual ou do passado e é muito fácil de encontrar eu fiz até este livro no Brasil naquela foi muito giro porque era uma editora muito pequena mas muito trabalhadora que é a Ana de Finisterra e é assim que ela era conhecida na internet também é autora mas ela era tradutora e nós fizemos várias apresentações em Curitiba provavelmente na maioria de as pessoas já passaste e fiz uma apresentação exatamente no Cebo no bairro de Botafogo no Brasil e tenho duas coisas muito engraçadas para contar primeiro não sei se estão em alguns brasileiros estão algumas pessoas já já aqui nos horários do Brasil que estão lá para o Brasil e agora vão gostar desta história a primeira foi quando cheguei ao Botafogo ao Cebo estava muita gente ainda bem os fãs fez um trabalho ótimo foi muito divertido porque eu estava em torneio no Brasil e depois das torneias ou antes ia apresentar o livro e juntei as minhas duas paixões ali nessa torneia do Brasil tivemos também no Rock in Rio e toda a gente andava lá o meu editor a mandar os livros para os rockstars brasileiros e ele provavelmente punhou o lixo mas cheguei ao Cebo estava a música que estava a dar era o álbum dos The Gift da banda da Soria que engraçado e entretanto por causa das diferenças linguísticas que são muito giras e eu passei uma entrevista toda a dizer para a TV Globo que fazia umas coisas no Rock in Rio umas pequenas reportagens de diferenças entre por exemplo Pimbolim e Matarquilhos Loggiras também é uma palavra que não é muito brasileira e solpor e esfera a ouvir essas coisas assim e eu depois quando venho embora do Cebo para aquelas lanchonetes cá ali no bairro de Botafogo aquela comida ótima vir-me assim lá para o rapaz um dos rapazes eram portugueses e outro era brasileiro e aquilo ainda cheio vocês viram para aí o meu saco? Estás a ver? Eu tenho que mostrar para mim e aprendi que não posso dizer saco mas tenho que dizer sacola Exato Olha temos aqui mas desculpa vamos antes do público estou aqui a falar a falar mas quantos livros de poesia é que tu tens? Ah não eu tenho quatro livros de poesia Gaveta de Papéis Não, não primeiro é Criança em Ruínas depois saiu a Gaveta de Papéis Isso é engraçado porque agora queria-te perguntar eu conheço ainda hoje o Filhar Uma Casa na Escuridão Sim saiu A Casa na Escuridão e eu rechei-me os teus editores na altura também devem ter ficado com aquela pulga atrás da orelha porque é que havia algum livro de poesia? Uma Casa na Escuridão e A Casa na Escuridão porque não era bem não o senti bem como um resumo do que se passava não, não, não na verdade em certos aspectos esses dois livros o romance Uma Casa na Escuridão o romance Uma Casa na Escuridão e o livro de poesia A Casa na Escuridão tem uma certa ligação com o Antídoto porque talvez por já ter isso por já ter feito essa ideia em que era um romance e um livro de poesia depois também fez tanto sentido a ideia de fazer um livro e um disco sendo que no caso do Antídoto o Antídoto o livro pode existir por si próprio e o disco também pode existir por si próprio mas também podem ganhar nova leitura em conjunto e no caso do romance e do livro de poesia também cada um existe por si próprio mas podem ganhar nova leitura em conjunto e uma coisa curiosa é que esse romance Uma Casa na Escuridão e esse livro de poesia A Casa Virula A Escuridão foram publicados no mesmo dia aliás estávamos a falar que tu até estiveste lá no lançamento que foi no conservatório e foi apresentado por Eduardo Prato Coelho numa noite de trovões em que nós estávamos lá e tinha umas janelas por trás e recebia mesmo os trovões o que é altamente adequado para o livro porque o livro é todo E era do conservatório numa sala o conservatório tem muitas dificuldades não é? Sim, sim e não eu não sei se ainda existe se não também não sei se ainda existe mas na altura aquilo estava tudo não sei se foi de propósito se foi mas aquilo estava tudo muito no ambiente do livro até tinha aquela aquela espécie de electricidade um bocadinho maligno maligno está no livro também mas sabes esses dois livros foram publicados e saíram no mesmo dia mas o caminho deles depois foi sempre afastante cada um deles tem a sua existência mas na verdade hoje em dia é muito raro que alguém fale ou que junte os dois ou que sequer apesar de terem os títulos tão próximos ou se quer surgir a ligação entre os dois parece que cada um fez o seu caminho completamente separado e só voltaram a ter uma edição em conjunto agora há cerca de não foi justamente 20 anos depois em 2022 no México esse país que também nos é tão caro e até já tínhamos aqui também uns cumprimentos do México fizemos lá um grande brilhoreto no México pois é e vamos até e a propósito de livros e também se calhar aí eu não acho que seja literatura porque lá está biografias eu considero que é um trabalho do âmbito da história e há a biografia dos Mundespel que nós tivemos já apresentar lá em Guadalajara tivemos com o Ricardo a gente chama-lhe Ricardo S. Morim se ele tiver a ver mas ele é um braço por acaso não tenho aqui e que é um grande leitor e que é uma cultura e é também tudo o que ele tem escrito até agora tem sido não ficção tem subjacente não é uma teoria é quase um romantismo também ele é um dos principais entusiastas e divulgadores em Portugal da relação entre eu não diria só o rock porque ele tem um livro muito giro tem um ponto elétrico tem lá bandas de vários esquadrantes e tem o cinema e tem e como eles se encaixam com certos autores sei lá o Ballard o Bukowski esses autores todos têm também uma certa uma certa relação musical sim tem a biografia há bocado perguntavam aí já não sei quem a biografia do Fernando Ribeiro ah sim eu já o desafiei já o desafiei a ti não porque eu não tenho não tenho fundos para te contratar não não precisa de fundos eu já o desafiei porque é que tipo a casa a escuridão e uma casa na escuridão eu existo dentro dos municípios mas eu já tenho também uma vida eu e todos os outros mas já tenho uma vida própria para além dos municípios que eu acho que sem estar aqui a ser modesto que também dava dava um livro e já tem o nome da biografia pode mudar iria-se chamar Montchapel tipo Monte Capélago e porquê? porque nós tínhamos uma agência há muitos anos ali na na Amora e as pessoas os municípios estavam a começar cá em Portugal depois de ver o estrangeiro e na altura do cine Butterfly Effect e tínhamos muitos convites para concertos e tínhamos uma lista na parede das bacuradas que as pessoas faziam pelos nomes e o Dom Baixo Fantástico foi um senhor que telefonou e parecia que estava a contratar uma banda da Transilvânia disse assim eu queria contratar o Jemontes Capel e eu gostava de ter essa mas pronto mas hoje também se aprende muito eu também gosto de ler biografias também é uma espécie de literatura histórica sem dúvida e as pessoas que não sabem também é licenciada em inglês e alemão é inglês e alemão? é não sabias? sabia que não me lembrava do alemão é inglês e alemão eu tenho que achas em desistórios? em Bisschen muito bom há barris fast alas se ferguesse mas já me esqueci isso é uma espécie de alemão sim sim dá para conversar assim umas conversas de comida mas eu não publicites muito isso que eu não quero que ninguém venha falar para mim em alemão olha aqui duas perguntas uma que eu acho que se responde rapidamente que tem que ver com para além da língua qual a diferença entre todas as edições do Purgatorial eu acho que não há diferenças na língua não é? há ele foi adaptado? pronto eu quando fiz alma mater books eu pedi o fila para fazer este livro não sei se o tens também que é o Purgatorial que são os três livros agora eu no instante mostro os três livros pronto este foi o primeiro livro já vimos certo era como escavar o abismo exato fica aqui depois foi reeditado pela Quasi lembras-te? eu também editava na Quasi e saiu lá as Frentes Essenciais pela primeira vez saiu as Frentes Essenciais ele já era uma editora que é esse é o Diálogo de Vultos desculpa as Frentes Essenciais foi esse pronto depois o Diálogo de Vultos que foi o último livro de poesia que eu escrevi depois na saída de emergência editámos um livro muito agir que tem alguns inéditos mas que tem que é tipo a antologia que é o Purgatorial pronto mas em termos de língua não tem diferença português mas este é o Purgatorial em inglês ou Purgatorial pois mas essa é a tradução mas já se Portugal e Brasil não há diferença ah foi adaptado ah então fizeram mal porque não na literatura não se deve permitir isso não na poesia a poesia está exatamente na mesma mas aqueles prosa que dizia assim estamos eu lembro de falar nisso estamos no autocarro da não concordo com isso não adaptas nada nada isto é o inglês para quem falar em inglês isto fui eu que traduzi para inglês deixa ver não deixei ninguém traduzir a edição está ótima uma coisa boa se fazer as edições é que é que podes depois escolher a capa tratar de todos os detalhes quem é que fez aqui as ilustrações da capa? foi o João Diogo também há incrível a gente não mata que é nos discos que é nos livros já ficaste aí com o do a gente lançou se não estou em erro lançámos 3 livros foi esse em inglês que vendeu muito bem porque eu estava em turné e as pessoas compravam muito porque era um item estava na banquinha do Machandage e vendeu muito e aliás vamos reeditar quer em português quer em inglês lançámos o livro do Sidón e ainda lançamos outro que eu não sei se te dei é um livro super polémico hoje em dia quer umas noites tranquilas quer um livro do vocalista dos Rammstein e onde é que as pessoas podem encontrar esse livro? aqui não há tanto virtual como no Brasil isto agora ainda tens lá? tenho ainda alguns na minha garagem então mas como é que fazem? contacto? não contacto a editor? podem se alguém tiver interesse podem nos contactar mas este eu estou a fazer aí porque este livro é um desperdício porque este é um livro que ainda por cima há luz daquelas acusações sexuais e tudo e há um filme e pronto somos todos adultos aqui o Tila quem ouve Rammstein sabe que o homem não é propriamente virgem ele é uma pessoa que usa o sexo como inspiração e ele tem um filme praticamente porno em que utiliza este livro para fazer maldades e a editora dele despediu e isto ficou aqui num limbo portanto eu vou passar estes livros agora os que ainda tenho vão ao mercado outra vez mas vão outra vez do grupo narrativa estou a tentar fechar uma cena com ele para distribuir pois porque é um desperdício porque o livro é ótimo é super violento quanto é que custa este livrinho? nem sei agora 1800 estava já aqui a querer fazer uma televendas eu dei o que acontecia sim sim não mas para quem possa ter interesse e para quem não saiba 1800 escudos se fosse 1800 euros se tivesse autografado mas pronto olha deixa-me dizer que eu um bocadinho no seguimento de Saramago não permito que se toque nos livros a única coisa que eu que já foi tive adaptada do Portugal para o Brasil foram livros infantis e foram textos publicados em revistas de grande circulação e o Sutolivo disse era autocarro continuava a dizer autocarro até tem coisas bem mais específicas do que essas aquele vocabulário do Alentejo mas repara mas isso até aqui às vezes causa perplexidade tem uma coisa em comum que a gente já não usa que é o uso do Gil sim mas por exemplo há várias coisas nas leituras dos leitores brasileiros que às vezes causam-me certas dúvidas mas na verdade são sempre dúvidas que até são construtivas até é bom as pessoas depois irem atrás e tentarem saber o que é que elas significam e são coisas que normalmente nós não estamos despertos para elas não são tanto aquelas de autocarro ónibus ou sei lá frigoríficos geladeira mas é mais por exemplo carrinha as pessoas eu tenho por exemplo no livro morrestes várias vezes carrinha porque o meu pai tinha uma carrinha e isso foi uma coisa muito importante para ele ter comprado aquela carrinha e as pessoas muitas vezes não sabem que carrinha no Brasil é van mas continua a ser carrinha ali no texto e quem tiver dúvidas procure que hoje em dia felizmente é muito fácil ir ao Google etc mas olha outra que também é muito curiosa e que as pessoas também no Brasil ficam muito perplexas é telefonia pensam sempre que tem a ver com telefones e não e é pena porque eu bem eu nunca me inibi escrever as palavras que eu quero escrever a pensar quem é que as vai ler ou assim nesses termos mas telefonia é uma palavra que eu adoro não sei se isso também acontece e podíamos se calhar até voltar um bocadinho atrás a essas coisas da escrita esses mistérios da escrita porque eu acho que muitas vezes uma das coisas importantes de escrever é esse gosto das palavras é tu escolheres usar aquela palavra e não a outra na medida em que essas palavras vêm carregadas de sabor vêm carregadas de história e olha e até introduz aí um outro livro de teus que são os teus romances que são muito curiosos para mim porque os teus romances estes dois o bairro sem saída não é o bairro sem saída e o café canimambo são dois romances que são muito diferentes do que tu tinhas escrito antes tem mundos completamente diferentes mas são cheios às vezes certas palavras ou de certas referências que fazem assim pop explodir uma época um ambiente não é que são muito os dois um ambiente dos anos 80 e uns anos 80 também muito específicos que também acho que são um bocadinho autobiográficos não é quando eu disse que os livros eram pessoais e quando fiz aquela pergunta quando metes pessoas nos livros os meus livros são a minha irmã quando eu estou a ler os meus livros está sempre a rir porque ela esteve lá percebes saúde espirro no espirro não sei acho que não não, não, não não foi propositado eu gostava de ter espirrado porque ela risse porque aquelas ideias e aquelas coisas que eu ela reconhece reconhece tudo reconhece e acrescenta e ela tem uma melhor memória do que eu mas eu não percebo saúde finalmente deve ser assim com a alma e ela tem uma memória ela é mais nova do que o Ponte Tempo é mais velha a tua irmã mais velha a tua irmã é mais velha ela é de 73 ou tu de 74 está muito conservada tu estás muito estragado não sei qualquer coisa mas ela risse e ela tem uma excelente memória mas eu não quero ter essa excelente memória dela porque eu gosto de contar quando vais fazer um romance especialmente romances deste estilo eu não quero saber as coisas os talhos tal como elas foram ou tal como as tuas eram porque isso pronto és um escritor eu tenho dois romances tu quantos romances já tens? tenho acho que oito oito livros então se dão para aí vinte e tal mas isso não importa sabes há grandes escritores que viveram a vida inteira e publicaram dois romances e são enormes escritores mas achas que hoje não seria isso não não mas achas que hoje hoje em dia alguém conseguiria ver publicar mas a pessoa não tem necessariamente de viver disso não é? para ser escritor o que é importante é escrever os livros o que eu vou dizer é a questão da experiência porque se agora não terem uma cena à frente de música percebes eu já consigo mais ou menos dizer se não terem a ti ficas ali mais um bocado atrapalhado e uma pessoa escreve e tem experiência sim 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 mitológico que seja o processo de escrita intimista etc tu sabes sim sim vais acumulando estratégias vais acumulando soluções vais acumulando coisas que te permitem resolver certos problemas e isso é inegável ainda assim não é necessário os livros não ficam necessariamente mais interessantes ou mais ricos porque também muitas vezes há ali nos primeiros textos e não outra vez estávamos a falar acerca disso com a música mas efetivamente às vezes nos primeiros textos existe uma certa pureza uma certa espontaneidade que depois também é muito difícil tu recuperares mas eventualmente lá está mas cada um faz o caminho que tem que fazer e isso também não é não é impeditivo de se prosseguir e eventualmente o valor de cada coisa também é relativo isto é uma curiosidade eu acho que pode não estar aí no youtube mas é uma curiosidade que eu tenho e que muita gente que escreve tem quando está aparentemente um escritor nesta nomeada não é eu quando li o meu olhar eu estou sempre a dizer este livro não é que eu não gosto de estudar os outros livros é que sim o meu olhar para mim é o teu gofarte mas a perceber tem um impacto e até é estúpido dizer isto mas o meu sou parece que não estava à espera porque o português é muito assim há muita gente é pá muita gente até pessoas que me conheci há muito tempo já e depois foram ler o livro elas tinham feito uma imagem mental do que é que eram as coisas que eu escrevia e depois quando foram ler perceberam-se que não era nada assim eu nem sequer tinha lido o Morreste tinha ouvido falar de ti mas o Morreste não lido depois do meu olhar não tinha lido a poesia portanto não a publicavas não tinha acompanhado nada sabia o teu nome não sei o que chega lá este rapaz e tal e dá-me um livro para a mão e vou para casa e vou ler e fiquei-me maluco livre porque tu eras da minha idade não era? quatro anos quatro dias mais nove dias nove dias nove dias desculpa nove dias mais novo e depois é isso que como é que eu hei de fazer a pergunta ou seja tu sentas eu entendo muita gente já no passado e me dizia ah pensava que era mais velho ou isso acontece acontecia muito agora felizmente já vou ficando suficientemente velho para não me dizerem pensava que era mais velho a pergunta não é pela maturidade da escrita a pergunta é que eu também agora já escrevi dois romances como é que tu não perdeste o filo à miada percebes como é que tu consegues construir uma história que começa ali vai acolá e depois acaba ali isso porque eu vi logo e passa por aqueles lugares este rapaz este rapaz na minha idade este jovem é um romancista foi logo que eu disse pronto até escritor de viagens poeta isso tudo mas eu vi logo quando tu onde tu ficavas mesmo lá estás a perceber no topo das tuas faculdades era e continua a ser na minha opinião o romance isso não é fácil eu acho que há muita gente aí que escreve poesia ou romances que gostava de saber ou que tu pronto te sentes lindares muito também se quer não sei responder mas mais ou menos como é que é tu sentes-te e o que é tens a história toda depois a história vai aparecendo ou como é que tu fazes esses lindares que tu estavas a dizer porque eu li uma das coisas que eu por exemplo li quando estava a escrever os romances eu sei que não se ensina mas vou ler aqui uns livros ex vale a pena ler pronto para mim não valou nada a pena foi mesmo mas vale a pena porque é sempre bom tu dares nome a coisas que muitas vezes antes de se ler esses livros ou antes de se olhar para as questões concretas da escrita não têm nome não é? porque normalmente o arco narrativo tipo essas coisas sim normalmente vamos ver todos somos narradores todos somos narradores porque todos temos memória e a memória é uma história que contamos a nós próprios porque todos nos relacionamos com pessoas e por isso construímos personagens porque todos não é? nos situamos a partir da nossa perspectiva porque todos intuímos a perspectiva do outro por isso todos nós temos as principais vai lá ferramentas da escrita ainda assim muitas vezes para tu pronto te desenvolveres ao máximo tens de desenvolver também essas ferramentas isso é como em qualquer outra área da atividade e no entanto essas ferramentas normalmente são para a maioria das pessoas pouco concretas porque elas nunca se dedicaram a perceber o que é que está ali em causa e quais é que são as questões e por isso eu acho que é muito útil ler tudo isso e estudar e analisar e aprofundar ao máximo ainda assim há depois uma série de questões que são pessoais e que mesmo que se queira é muito difícil transmitir aos outros para já porque tem a ver com as tuas próprias referências as tuas próprias perceções os teus os teus próprios pesos não é? tu achas que se calhar assim está ali num equilíbrio mas outra pessoa acharia que é de mais outra acharia que é de menos entendes? esse tipo de coisas são muito pessoais e para além disso há também o nível de ambição que tu colocas no trabalho que estás a fazer ou seja eu acredito que há pessoas que se propõem a escrever um romance e que vão e que veem esse projeto de formas diferentes umas pensam epá para mim escrever um romance eu quero que tenha estas características e estas e estas e isso significa que conto uma história que tenha personagens que comece num ponto que acabe num outro ponto não sei o que epá e é assim lá está sem ser modesto eu vou-te dizer uma coisa que é quando eu faço um romance quando eu me proponho fazer um romance claro uns podem agradar mais outros podem agradar menos a mim próprio também tenho relações diferentes com cada um deles mas quando eu me proponho fazer um romance epá é vida ou morte quando eu me proponho fazer um romance não é ah pronto vamos ver se fica este se fica giro se fica bem não cada um deles tem os seus critérios cada um deles tem a sua lógica cada um deles tem as suas ambições próprias epá mas para mim tem de ser sempre eu a tentar fazer uma coisa que no momento em que a começo a fazer não sei bem com onde é que vai acabar não sei bem como é que eu vou conseguir alcançar aquela ambição tão desmedida que eu tenho para aquele romance epá e por isso eu depois ponho lá tudo 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 não é epá esfrega não é como é que se diz torce torce lembra tudo o que tenho epá e naquele momento é de ser exato é isso é pronto exprimir exprimir tudo o que tenho e não poupo nada não poupo nada diz-me uma coisa isto também é uma curiosidade isto é a pergunta do ovo e da galinha exato mas pronto pronto de vez em quando também sou um bocado ordinaré e quando me pergunto o ovo e a galinha eu digo sempre olha é o cu porquê porque é a cena comum o ovo e a galinha é pronto pronto pelo menos aí já se mostrou isso olha ainda outro dia me perguntaram para uma revista bastante literária qual era a minha palavra preferida sabes qual é que eu respondi não cu já 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 tinha já tinha dado essa resposta numa conversa que tive não pode ser a tua palavra preferida olha tive também essa também me colocaram essa questão numa conversa que eu tive em Salvador da Bahia com um grande escritor brasileiro que é o Itamar Vieira Júnior sim eu adoro o Itamar Vieira Júnior e perguntaram lá também qual é e tal a vossa palavra preferida e tal e eu disse cu e no Brasil ainda tem um significado mais forte porque no Brasil é mesmo o o o buraquinho e pronto é uma palavra fantástica depois posso discorrer sobre isso mas fica se calhar para outra outra mas pronto pronto então eu vou ver a galinha ao cu mas tu vais fazer um romance em vida e morte e eu percebo isso percebo isso o romance já está sempre a fazer elegações porque pronto eu sou músico para o escritor e temos experiências também nas áreas uns do outro e o romance é o álbum é o não é obra-prima porque não é obra-prima pela própria natureza do género por aquilo que é um romance é o nosso melhor mas porquê porque um romance é o género da complexidade um romance é as personagens elas têm sempre de ser não é contraditórias têm de ser complexas têm de ter várias dimensões o espaço o tudo não é o romance é o género da complexidade eu faço duas perguntas muito porque acho que também os leitores pronto há muitas apresentações e não sei o que as pessoas fazem perguntas e tudo mas eu faço duas apresentações mas acho que não se fala mesmo do essencial do essencial primeiro pronto isto é uma pergunta mas tu tropeças numa história tropeças por exemplo agora estás a escrever se calhar um novo romance tu quando vais ali para a folha branca ou para o ecrã branco a história a história é a exerção já está já está definida tu vais desenvolver-la depois nem que seja duas ou três cenas da história olha eu quero contar a história de um homem que tem um avião e transporta flores de Flórida para a Colômbia pronto isso é uma história estás a ver agora o que acontece tu começas assim ou é mesmo não olha eu quando vou para essa página ou ecrã normalmente eu escrevo à mão primeiro e depois é que eu escrevo no computador e na verdade eu escrevo ainda até depois considerar que está finalizado eu ainda escrevo muitas vezes mas a primeira palavra eu nunca vou sem uma ideia eu já tenho muitas ideias e na verdade eu até tenho talvez dois ou três cadernos já de ideias e de muita coisa já definida porque lá está as ideias nunca são demais e é importante a meu ver quando se pretende escrever no caso um romance que se passe por um período de colecionar ideias e depois nem todas vão ser utilizadas porque depois algumas tu apesar de e às vezes parte do coração porque são ideias que a pessoa até depositou tanta esperança e que gostou tanto do momento em que teve essa ideia e tudo isso mas depois acabam por se sentir que não contribuem para o centro daquele texto e então com muita pena tem de ser ficar por outra ocasião mas ao mesmo tempo lá está tendo isso tudo e às vezes sabendo já o que é que vai ser o destino da personagem ou uma série de coisas na verdade enquanto estás a escrever há muita coisa que surge também nesse momento no meu caso raramente são coisas que mudem o rumo das personagens ou de pronto o fluxo todo do texto mas a escolha das palavras como eu falava tudo isso depois também tem muita importância eu não sei se acontece mas a mim pessoalmente acontece-me com frequência às vezes ter uma ideia para um episódio e pensar que ele vai durar talvez cinco ou seis páginas e depois a perceber-me que para ser forte e para ser aquilo que eu imaginei só pode ser um parágrafo ou o contrário ter uma ideia que eu pense ah esta ideia eu vou até despachá-la assim rapidamente mas depois perceber para ser coerente com o fluxo todo da narrativa eu tenho de dar mais espaço tenho de ter mais outras inscrições ou tenho de ser mais longo por algum motivo não sei agora aqui especificar mas isso pronto há às vezes essas decalagens entre o que se pensou e depois o que o texto pede porque uma das coisas que é fundamental é parecer é perceber o que é que o texto pede o que é que vai ser eu acho que a principal qualidade de um texto competente é a coerência o texto tem de ter todos os diversos elementos tem de ter coerência entre si essa coerência depois claro é relativa é subjetiva tu podes achar que ela existe e outras pessoas acharem que não existe mas aos teus olhos como primeiro leitor porque há uma coisa e agora aqui um tema à parte os críticos a crítica quem escreve o autor é o primeiro crítico e por ser o primeiro crítico na verdade é o principal crítico de certa forma porque é crítico no momento em que o texto ainda está inacabado e dessa crítica depende depois o produto final não é mas na verdade a crítica é claro nós podemos estar aqui a pensar na crítica como os comentários nos jornais ou os comentários nas redes sociais mas a crítica não é isso a crítica é a leitura a simples leitura a simples ato de alguém ler e interpretar isso é que é a crítica por isso não temos de temer a crítica a crítica é boa porque na verdade há aqui uma coisa que também nós não referimos se calhar mas que é fundamental e que acontece na literatura acontece na música acontece em todas as artes que é nós não somos donos do olhar dos outros os outros vão ler aí o teu café canimambo e aquilo que eles vão ler lá depende tanto deles como do que lá está não sei se isto faz sentido se calhar até se calhar até depende mais deles do que quer dizer o que lá está acaba por ser um pretexto não é? por assim das reações que tive quer ao bar quer ao café canimambo foi as pessoas levarem estas histórias que estão numa geografia específica para a sua própria geografia para o seu próprio bar para o seu próprio café canimambo tu tens alguma personagem curta mais que as outras? olha é engraçado porque são todos filhos de Deus aquilo que eu eu às vezes tenho eu tenho uma relação muito próxima com os personagens eu para já eu tenho de gostar das personagens todas mesmas que são negativas eu tenho de as entender eu tenho de as humanizar e eu tenho de pronto de perceber que eu eu podia ser elas ou de certa medida eu também sou elas de alguma forma mas estavas a falar disso do café canimambo e eu estava a pensar que um dos maiores elogios que as pessoas às vezes me fazem por exemplo ao romance Galveias e Galveias também é uma personagem de certa forma desse romance é quando elas dizem ah as minhas Galveias são e depois dizem um lugar qualquer em Trás-os-Montes no Minho nas Beiras em qualquer outra parte do país ou até em outros países e isso é fantástico e acontece por exemplo muitíssimo como Morreste que é um livro que as pessoas ao longo dos anos se têm muito identificado e até pessoas com experiências de luto completamente diferentes daquela que está lá descrita muitas vezes reconhecem o seu próprio luto lá isso é isso é fabuloso porque efetivamente eu não sei se tu concordas com isto mas às vezes as pessoas dizem quando se publica o livro dizem ah o livro já não é meu eu não concordo muito com isso porque o livro ele continua sempre a ser meu só que também é dos outros ao mesmo tempo ele é ele é meu e dos outros já não é só meu mas também continua a ser meu embora essa posse também vai mudando não é como a relação muda eu acho que esse partilhar ou publicar é ao fim e ao cabo fazer as contas certas ao que te fez escrever ou fazer um disco porque eu vinha para aqui antes da nossa conversa e vinha a pensar numa cena o Luís Barros escreveu cu abençoado as memórias pronto pelo que eu entendi que uma pessoa também vai processar para casa as nossas conversas eu não fico por aqui como os livros eu fico por aqui olha agora vou ler o meu vinho Zé Luís foi bem da fixe e nunca mais pense nisto na vida não aliás isso tem sido o nosso hábito as nossas coisas deixam um bocado de lastro bom não é mas é engraçado porque tu há bocado estavas a falar e a primeira coisa que tu disseste sobre escrever um romance foi as memórias portanto chamemos-lhe aquele manancial de coisas depois vão para ali e as memórias nós também não temos memórias sozinhas eu não me lembro de uma memória só minha não consigo por muito esteve lá sempre outra pessoa foi a certa outra pessoa foi uma situação que envolve outra pessoa ou várias pessoas mesmo que tenha sido uma memória tua é como os livros a memória também é dos outros por assim dizer eu acho que isso depois fecha um bocadinho o ciclo as pessoas dizem a gente há bocado fazendo aqui um rebobinando dizemos da poesia do pessoal que mete na gaveta e não sei o que porque na verdade esta inteligência este entendimento do outro percebes que é um o outro o outro é uma parte da nossa vivência mas também acaba de ser um bocado um obstáculo e o adversário também é muito é muito curioso porque este este entendimento de que esta partilha tu não ficas de mãos a abanar percebes é muito importante para quem quer escrever e para quem quer publicar e para vencer esse medo que acontece a toda a toda a gente não é o medo da crítica porque vejamos eu sou o vocalista dos Mundo Spell eu quando lanço dois trabalhos tenho críticas mas eu não eu não chego aos jornais de porquê porque não diria que haja um preconceito para já não há espaço para toda a gente se escreve hoje em dia há muita gente que escreve e eu de vez em quando também penso é pá para que eu também estou a escrever e isso aconteceu quando escrevia crónicas para ter esse afetado disse assim se fio de escrever e porquê não era porque já não tivesse mais nada para dizer ou porque não goste de dizer e porque não tenho essa vaidade também por descrever principalmente crónicas no jornal sobre sociedade e política para mim implica sempre um acto de vaidade um acto de vaidade de que as pessoas se interessam pela minha opinião sobre as coisas um romance não é uma opinião vai ser uma elaboração de memórias por exemplo de personagens etc mas não queria ser alguém pronto ali mais outro há que sentar uma opinião porque hoje em dia quase antes de fazer 50 acho que um dos problemas principais do mundo é a opinião nós não temos de ter opiniões de tudo pois temos pelo menos de ter uma opinião que seja formada e a formação dessa opinião alguma legitimidade tu dizes-me assim olha pá não sei o que é que tu me podes dizer mas há muitas conversas que eu assisto por exemplo nas redes sociais em que a pessoa diz olha morreram 10 pessoas no incêndio pronto não sei o que foi para aqui e o outro diz não, não olha que morreram 12 é pá não me interessa esta é a minha opinião estás a perceber? exato pronto não é bem assim com fatos mas isso é interessante porque eu acho que é muito mais generoso escrever um poema escrever um um texto literário do que fazer escrever um artigo ou um ensaio ou que me produzem pronto esses textos também têm depois sempre uma dimensão política e social quer dizer de certa forma agora vou dizer mais uma cena assim para as nossas depois fazemos um bocadourinho de frases o romance é uma cena do eu a opinião é uma cena do ego por assim dizer pronto deixo-me pensar que são duas coisas diferentes sim sim mas eu acho sempre acho sempre isso agora se bem que um e outro requerem uma coisa que não é negativa que é uma certa autoestima ou seja eu também vou-te dizer muitas vezes encontro pessoas que têm vontade de escrever e que acreditam muito no seu trabalho e outras que têm vontade de escrever e acreditam pouco no seu trabalho e independentemente da qualidade daquilo que escrevem aqueles que acreditam mais no trabalho que fazem são aqueles que invariavelmente vão chegar um pouco mais longe num mundo que na verdade não é muito fácil este da escrita é um mundo super injusto que tem quando eu digo injusto o que eu quero dizer é que infelizmente por exemplo para quem escreve um livro e que está fora dos meios editoriais e que está fora que não conhece escritores editores tem muita dificuldade por exemplo de submeter o livro ou o texto nesse caso ainda a ser apreciado e lido eu acho isso inacreditável porque não sei se estás a perceber o que eu me estou a referir eu acho isto incrível eu por exemplo no meu caso tive a grande sorte bem em primeiro lugar o meu primeiro livro esse morresto me publiquei uma edição da autor logo aí hoje em dia estava um certo orgulho que tenha sido assim depois tive o meu primeiro romance que foi o livro a seguir eu enviei-o pelo correio para várias editoras isto no ano foi entre 99 e 2000 e houve duas editoras que me contactaram uma um pouco mais interessada que foi a que efetivamente publicou e outra que ainda estava um pouco a demonstrar algum interesse mas também não deu o passo derradeiro e eu não conhecia essas pessoas o que o que é o que é infelizmente uma exceção dentro do que é este mundo editorial em Portugal também devo dizer não é só em Portugal noutros países infelizmente também há esta dificuldade de chegar a alguém que dê uma opinião sincera e que seja do mundo de edição porque deixa-me só dizer aqui uma coisa eu também não sou a pessoa para dar opiniões sobre manuscritos em primeiro lugar porque eu escrevo livros por isso eu tenho de pensar nos meus livros tenho de pensar nas minhas leituras infelizmente não tenho possibilidade para estar a ler manuscritos que outras pessoas me enviem para depois lhes dar a minha opinião porque isso quase que seria um trabalho a tempo inteiro e depois porque os editoras eu não sou editor e os editoras é que são as pessoas certas para lerem esses manuscritos porque eles é que lhes podem dar algum seguimento e eles esse é o trabalho deles não é o meu é engraçado por estar a falar dos sonhos desfeitos e há uma aquela expressão lá aquele adagio ou ditado por assim dizer e a música também é um mundo cruel atenção mas pela sua pela sua especificidade tu consegues ouvir uma coisa de música em 5 ou 10 minutos e tu não consegues ler um romance em 5 ou 10 minutos pois pronto é logo essa uma questão de formatação e é engraçado porque não se diz plantar uma árvore ter um filho e escrever um livro não se diz fazer uma música ou escrever um álbum ou dar um concerto eu acho que os livros às vezes essa rejeição ainda é mais pessoal sem na música porque é uma é uma coisa que a música também mas o livro parece que brota dentro de uma interioridade que é complicada de gerir percebes bandas para o editor para ti não é que tens e é muito íntimo não é? é muito íntimo olha está aqui um amigo que é o o António o Homem Estátua sabes quem é? o António Santos o Homem conheces? o Homem Estátua? que foi aqui o primeiro Homem Estátua recorde do Guinness se calhar estás a ver quem é pronto sim já estou a ver estamos a ver estamos a ver e ele diz a meditação é a tentativa de consciência de recordar as memórias da nossa solidão o António ele também tem coisas escritas e ele é um pensador o que é muito engraçado como o Homem Estátua e com essa com essa coisa do imobilismo não imagina o quanto ele tem que ter a cabeça em ordem para também conseguir estar ali a aguentar aquele tempo mas eu acho que a leitura e a escrita mas neste caso eu eu identifico com a leitura a leitura tem muito a ver com isto com a meditação não concordas? e eu acho que a leitura nessa medida é hoje até um ato assim que eu considero de resistência perante aquilo que é a tendência que é é do estímulo aquilo que é a tendência hoje não é ficares x horas porque também precisas de horas para ler um romance naquela fruição das palavras que é uma fruição ativa porque tu precisas de estar ali constantemente a dar-lhe significado por oposição a tares lá no como é que se chama aquilo no no scrolling ali a passar a levar a levar um choquezinho outro choquezinho outro choquezinho e lá está e depois o choquezinho passa pronto também depende o scrolling depois também pode chegar a sítios interessantes por já essa frase do António dá muito que pensar porque eu estou convencido ou pensei nisto que as gemórias se fazem com mais alguém portanto temos que ter agora o que eu pelo menos que eu entendo que estou a dizer é que a meditação de forma da meditação não a meditação através da leitura que estás a propor mas a meditação sim a meditação faz-nos como é que ele diz é a tentativa de chegarmos a essa memória da nossa solidão sim aqui é uma pronto é engraçado ele diz a leitura hoje é uma resistência intelectual ok já disse depois aqui porque ele está aqui mesmo a seguir-nos e diz a meditação é a tentativa de consciência de recordar as memórias da nossa solidão ou seja aqui há uma coisa que para mim é muito clara e que para mim faz todo o sentido que é esta questão da consciência não é? quando escreves não é? vais lá pronto estás atento ao mundo e não sei o quê mas também vais desenrolar vais desenterrar vais lá escavar o abismo o título também tem bastante a ver com isto vais lá vais lá procurar coisas que de certa maneira estão sempre lá mas que se calhar se tu não fizesses se não parares para fazer essa reflexão pronto não reparas nelas não é? claro pronto eu ainda estou deixa-me responder ainda estou a pensar na frase do António porque eu estive eu acho que é uma ideia também um bocadinho espiral espiral eu estive na Índia pronto eu estive em vários sítios onde praticava a meditação e os ioguinhos e sempre achei que hoje em dia isto já se foge um bocado à cena é muito difícil ao ser ocidental meditar daquela maneira nós somos feitos de outra maneira pronto eu sei que há muita coisa não sei se somos feitos ou se não é ou se temos outros estímulos ou se reagimos de outra maneira agora eu quando escrevo tu há bocado estavas a dizer eu também nesta altura eu tenho uma cena muito boa na escrita que é que o que eu gosto mais é a liberdade total total e tenho a liberdade eu acho que essa liberdade existe se tu também a permitires a ti próprio ou seja muitas vezes quem a censura mais não é mais perigosa é a autocensura ah sim isso é muito interessante porque é um obstáculo muito complicado de se resolver para remandos como os meus em que dizem por exemplo que os meus pais traficavam café e é uma história verídica porque eles fizeram já toda a gente sabe e eles fizeram o mesmo isto na altura para com o objetivo que é muito do Barça em saída de sobreviver percebes tipo aquele homem que rouba o pão para ir dar aos filhos pronto faz um ato vil e moralmente errado mas tem uma intenção moralmente moralmente boa e este livro anda muito nessa 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 moral por isso é que há bocado eu te perguntava essa pessoalidade dos livros é uma coisa é um enfrentamento com nós próprios porque eu quando quando me propus por exemplo para escrever o Barça em saída disse assim eu não posso ter filtros nisto eu não posso dizer isto escrever isto porque isto é que é o interessante é estas coisas por exemplo às tantas o Barça em saída toda a café e não há ali nenhuma moagem de café é ali a dispensa daquela família estás a perceber e isso são coisas memórias coisas que nós vamos o nosso manancial de influência pode ser muitas coisas e o Barça em saída é um livro muito que aconteceram muitas coisas do que está lá no livro e nós não nos podemos é complexo mas tem que se ir em frente tem que se ter coragem de ir em frente não podemos estar com epá agora não vou escrever isto porque se calhar a tal pessoa vai se identificar aqui com isto vai chegar lá não, não se tu metes essa se tu metes essa areia na engrenagem descarril-a tudo porque na verdade pois não embora de certa forma também acredito que mesmo que implicitamente a ideia do outro está lá mas na verdade quando eu digo o outro não é se calhar com esse nível de especificidade mas é perceber que aquilo vai ser lido por alguém não é mas pronto essa pessoa pode ser a tua vizinha ou também o teu filho daqui a não sei quantos anos quando ele tiver lidado para ler isso mas porque eu o que procurava e o que procuro e acho que toda a gente procura isso porque hoje em dia nós vivemos num mundo que está muito nem está a polarizar está muito fragmentado e depois na literatura há sempre aquela coisa da verdade e da verosemilhança sim e eu acho que essas coisas não interessam o que interessam é a autenticidade percebes a pessoa ser assim e tu conseguires de alguma forma aquela transportá-la exatamente para ali as pessoas cheirarem o café cheiram no bairro as pessoas verem que são apesar de estarem nos seus sítios mentais estão em Galveias no teu livro Galveias e viveu uma aventura que se passa ali opá não diria nos metros quadrados mas percebes não vai muito longe se estás a perceber e a mim eu tenho uma memória que eu nunca estive em Galveias mas é de ir está prometido a mim mesmo mas tenho a memória daquela parte também do Alenteias dos coços quando viu o programa da RTP lembro-me muito de Casa Branca também tem alguma uniformidade hospital escasas pronto e imagino aquelas voltas de Sábado em Galveias e imagino exatamente um sítio específico também em Casa Branca que era provavelmente parecido mas se calhar não tem nada a ver isso já é a minha memória a apropriar-se da tua e a fazer essa mas sabes eu acho que efetivamente em certa medida a escrita e a literatura é sempre isso que é um jogo entre nós e os outros até aqui neste livro Autobiografia em que há aqui uma parte que diz assim contar-me a mim próprio através do outro e contar o outro através de mim próprio eis a literatura este livro aqui Autobiografia é muito sobre a literatura ou não tivesse o Jéssara Marco como personagem principal e esta história esta questão aqui esta coisa de contar-me a mim próprio através do outro encontrar o outro através de mim próprio em certa medida não é isso não esgota tudo o que é a literatura mas em certa medida é um dos elementos essenciais da literatura porquê? porque tu quando estás a escrever para já a própria partilha com o outro das tuas referências existe na medida em que existe essa essa ligação entre ti e o outro que é uma ligação que tem que ver lá está com aquilo que partilham intimamente e achas que escrever um livro é para si um ato de generosidade de uma espécie de generosidade ou nunca pensaste nessa não necessariamente não estou a dizer generosidade no sentido de gratificação ou devolveres ao mundo aquilo que ele te deu de alguma maneira devolveres a Galvez aquilo que por exemplo Galvez te deu a nível de imaginário porque lá está tomar o mundo não é que vivemos fazer esta meditação entre aspas de tentar perceber o outro eu acho que e envolver o outro exatamente com esta frase mesmo pela sua própria natureza a escrita exige essa ligação entre ti e o outro em primeiro lugar quando tu estás a ler sabes que o texto foi escrito por uma pessoa se calhar em breve com as inteligências artificiais vai deixar de ser assim pois duvido muito mas a literatura tal como entendemos ainda hoje ela é de um ser humano para outro ser humano e portanto logo aí existe essa 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 relação e depois tu muitas vezes quando estás a ler e sabes que foi escrito por um homem no século 17 ou sabes que foi escrito por uma mulher na Finlândia tu que não és um homem no século 17 nem és uma mulher na Finlândia já estás a considerar uma outra perspectiva se por exemplo o narrador for uma personagem também com características completamente diferentes da tua tu fazes esse exercício de te colocares nessa posição o que é uma coisa que faz parte da própria natureza daquela circunstância que é absolutamente necessária e que implica tu e o outro mas é em relação à generosidade eu não acho que a generosidade seja absolutamente necessária para a escrita de um livro mas acho que é o melhor motivo e é a melhor é o melhor ponto de partida mas não acho que seja absolutamente necessária mas se tu partires da generosidade e se tu partires da humanidade e se tu partires de bons de boas não queria dizer sentimentos mas não tenho outra palavra melhor intenções pronto de bons sentimentos acho que é o que é não é que não seja de um lugar negativo mas que seja de um lugar positivo que pretenda acrescentar ao outro que pretenda acrescentar ao mundo à humanidade à sua espécie epá acho que que é o correto porque já temos eu acho que a literatura ela é uma luta contra uma grande quantidade de coisas que nos destroem pela própria o tempo sei lá a transitoriedade pronto uma série de coisas que que já que vão são a erosão da memória e são a nossa própria erosão mas é curioso porque independentemente pronto da concessão e da própria introdução da generosidade no processo literário as pessoas sentem-se gratas há muitas pessoas que se sentem gratas pelos teus livros há uma gratidão tu até podes nem ser por acaso és mas pô uma pessoa generosa ou vais escrever não tens isso na tua cabeça pronto porque é uma coisa uma pessoa não se senta e também isso sim é que falta de um destino olha vou ser generoso vou partilhar aqui vou incidir a minha luz sobre este sobre este mundo mas todos esses atos criativos que façam moça e quando eu digo fazer moça eu não estou dizendo num sentido só negativo façam moça tipo te empurrem te desloquem de alguma maneira são essenciais nós nunca vivemos numa altura a literatura foi sempre essencial a literatura permite-nos perceber muito dos outros permite-nos aprender muita coisa sobre os outros e consequentemente de onde vêm para onde vão se são russos se são luxemburgueses se são chineses se são americanos é muito engraçado eu quando leio por exemplo o Itamar Vieira Júnior eu gosto muito disso nos livros eu sou completamente transportado para aquele Brasil que nem sempre teve muito presente na literatura brasileira porque se tornou se calhar não sei não sou especialista mas houve uma altura que era muito urbana e pouco rural e eu recupero isso e faço um boom brutal e é se calhar o escritor mais prominente agora dos últimos anos do Brasil e eu de alguma forma não tenho nada a ver com aquilo não tendo intenções de ir lá ver as roças e sinto-me grato pelo tempo que ele me proporcionou pela experiência por assim dizer porque também é verdade tal como há música e eu não tenho outra palavra entretenimento sim a gente pode se entreter com as propécies do Pantagruel isto, aquilo mas na verdade tudo isto acaba de ser uma experiência nós escrevemos experiências a experiência do que é visitar entre aspas o Pai Recicida ou eu ver o Vitor Batista chutar bolas furadas no café Canimambo lá está isto que nós parquilhamos vendemos compramos e é muito engraçado porque a literatura como resistência eu acho que tem muito a ver com a literatura como experiência porque hoje em dia tu para meteres pronto, eu não estou aqui a fazer juízes valor novas gerações mas temos que enquadrar as coisas tens aqui uns óculos VR e aqui vais para todo lado tens aqui um livro e aqui também podes ir para todo lado só que o processo é bastante diferente por isso é que eu não tenho exige um esforço é, e por isso é que eu não tenho para já não tenho medo nenhum da inteligência artificial escrever livros para já porque eu acho que os vou topar tenho a certeza absoluta como leitor empadrinado mas eu acho que eles têm de ser identificados como sendo um produto ou outro produto sim mas a inteligência artificial não é um cérebro e um cérebro é uma coisa que pode ser estudada e dissecada e a neurologia evoluiu muito nestes últimos anos e tem sido fantástico perceber algumas coisas a química as reações como é que o cérebro pensa mas ainda não se explica o rasgo percebes sim por isso é que eu digo sempre estavas a dizer ah eu escrevo sim eu posso estar a escrever eu escrevi o Bairro Cicida na altura o Fausto era mais novo andava a ver o Lucas Neto o Felipe Neto esses youtubers brasileiros gritam muito agora eles gritam ainda mais pronto e a Sónia estava já viste agora me tem aqui uma coisa no Instagram este gajo e eu a escrever o final e sempre porque nesse aspecto sou ultra romântico a inspiração é completamente interioridade não há outra coisa posso estar numa discoteca posso estar num cinema posso estar sei lá a fazer o que apá aquilo pronto dá-se sim mas chegou lá através não é de números exatamente estímulos coisas que tu viscas coisas que tu imaginaste coisas por exemplo eu já escrevi letras quando estou a ouvir outras músicas e parece-me que a pessoa disse aquilo e depois vou ver é para o lixo pronto isso por acaso é um aspecto fantástico que é dos mal entendidos os mal entendidos são ótimas fontes de de inspiração por exemplo ouvir alguém a falar numa língua que tu não dominas muito bem e tentar perceber o que ela diz se vais sair do lado de certeza com um texto ou com uma ideia porque efetivamente eu já também tive isso acho muito bom mas olha já estamos aqui a falar há bastante tempo se eu estou a olhar para o telemóvel temos 5 minutos temos ainda há algum tempinho mas diz-me uma coisa o que é que o que é que estás a escrever estás a trabalhar algum romance estou a escrever estou a escrever três coisas estou a escrever as letras dos municípios ou no disco de 2025 que é sempre um processo ótimo e que eu gosto muito e é muito desafiante este será o disco em que eu já mandei mais coisas fora já tive mais nomes discos e já os mandei todos mas agora já está mais ou menos encaminhado sim já está mais ou menos encaminhado por exemplo pensei em fazer um disco só sobre livros mas depois achei não é isto que eu quero fazer tal cena não isto não me não me suena depois pensei em fazer um disco sobre na sequência ali da cena do mal estar com o mundo do mal de viver não sei o que boleriano mas também não vai não vai ser isso agora estou a fazer muito mais sobre o ímpeto sobre estar sobre estar numa banda sobre estar num palco pronto a vida o deixou-me a se go on estou mais por aí depois estou a escrever um romance novo que já não vou editar este ano só vou editar para o ano que é um romance que se passa agora pronto eu tenho feito é sempre com geografias e este é um romance que se passa no oeste português ali na zona da Pera Rocha na zona da Alcobaça da Baceia do Melão não sei o que e estou a escrever se calhar esse é que vou editar este ano peguei-me outra vez há muito tempo não escrevo poesia tenho várias coisas acho que engraçado estes teus romances têm assim ligações geográficas muito específicas para já é onde eu estou este para mim é o mais aventureiro porque eu não estou ali há muito tempo pois eu aprendo a descrevo aqui à minha maneira mas é bastante profunda logo de Albufeira eu também estive lá há vários anos em Alcobaça estou a apanhar bonés por assim dizer mas também está é a tua impressão que o meu livro vão ser esses bonés que eu vou apanhar pois eu não vou apanhar a história toda das pessoas lá não sei o quê vou apanhar mas é um olhar também específico quer dizer é o teu olhar de pessoa que chegou ali é uma história da terra que ninguém se interessa não contes não contes mas eu interessei-me uma pessoa até da terra não contes até porque depois ainda muda não me roubam não ainda muda olha fiquei aqui infelizmente fiquei aqui sem os comentários fiquei sem bateria mas não vale a pena contar-se porque depois ainda mudas eu já tenho essa experiência e depois e depois a seguir ficas um bocadinho preso sendo claro se tens de mudar mudas não é? não vais ficar preso mas na verdade é uma coisa que nos intermoda muito mais a nós tipo vai escrever a pessoa depois não vai dizer é pá não vou ler porque eu gostava mais de ler o livro que não existiu não mas mas não sentes que também é bom preservar esse porque enquanto o livro não existe tu não tens como o comunicar aos outros sim só quando ele existe e depois tu dizes olha está aqui e na verdade enquanto não o leem podem imaginá-lo a partir daquilo que se diz e tal mas também não sabem bem o que é és muito és bom nisso até que bates bem és bom nisso porque as pessoas raramente raramente até eu e somos próximos não é? sabem do que é que tu estás a fazer o que é que vai naquela cabeça pronto portanto tem sempre tem sempre um fator surpresa do teu lado eu de vez em quando gosto de partilhar e faço um bocado spoiler ou estrago um bocado pronto na literatura não sei porquê na música sou mais mas gosto tento entender tento antecipar e agora pronto também para acabarmos toda a gente quer saber em qual é o que é que eu sei não sei se que eu sei olha eu na verdade tenho andado aqui às voltas já há uns bons anos pelo menos desde 2021 com um romance que eu tenho mesmo esperança que seja este o ano em que ele vai ser terminado e que é um romance que que eu às vezes até me sinto um bocadinho embaraçado assim envergonhado porque envolve outras pessoas porque eu nestes últimos romances tanto no Almoço Domingo como no Autobiografia eu comecei a desenvolver aqui umas reflexões que têm a ver com estas questões do factual da memória da ficção de misturar tudo isso e este é um romance onde isso também acontece e por isso há outras pessoas que pronto que sabem que o romance vai acontecer e que vai ter essas características até porque elas estão presentes nesta história e que eu tenho sentido um bocadinho mal porque o romance precisa também do seu tempo e precisa muitas vezes de não está não está pronto não é? Aquilo que eu tenho não é aquilo que eu quero mas eu espero agora já estou aí até com isto também tem a ver aqui com uma disciplina e eu já tenho aí as coisas bem pronto programadas em termos de etapas e também já tenho a minha cabeça bem definida e acho que agora vai ser escrevê-lo e ele também já não está a zero está já a mais de metade por isso acho que vai ser concluído sendo que ainda tenho que voltar atrás para fazer uns acertos mas mas estou principalmente nessa questão muitas vezes as pessoas perguntam como é que como é que eu escrevo com tantas viagens pois este também é um romance onde isso também está presente alguma coisa que tem a ver com as viagens e que também de certa forma até acabará por responder um pouco também a essa pergunta espero eu mas é isso deixa-me só dizer que como já estamos no final aqui vamos dar aqui o próximo tema ah é? depois não vamos mudar ideias? não, não, não mantemos já aqui para março que vai ser um mês que vamos ter também de ver se conseguimos nos conciliar tem que ser para termos esta conversa sobre um tema que de certa forma é um pouco diferente do que foi música e literatura mas que é um tema assim importante acho eu ainda mais especial família família vamos falar na próxima conversa sobre família família que é um tema que eu acho que é assim um salto a pé juntos mesmo para um lado pessoal mas que acho que também é um lado estrutural também é alguma coisa que seguramente devemos falar de música devemos falar de literatura e devemos falar de outros temas porque eu acho que estes temas por serem grandes por serem temas assim pronto lá está que são são pilares acabam depois por se e tudo isso não sei se queres dar uma última volta aos comentários se for aí no teu telefone porque eu fiquei sem bateria agora deixa lá a ver mas para já pedir desculpa também a todas as pessoas que não tivemos oportunidade de pronto desculpem estar ao telemóvel mas não há outra maneira pedir desculpa às pessoas que não tivemos oportunidade de comentar os comentários delas pronto isto às vezes não é fácil não é nada mas 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 vamos ainda agora ver os comentários todos pronto vamos ver destaque aqui só um ou dois diz lá por exemplo Ana Cristina Correia o crime como falam de alguns dos vossos professores é um alento em tempos de cólera ah sim porque os professores merecem realmente todas essas palavras porque efetivamente quem seríamos nós tem os professores e nós não somos nós somos todos nós exato e olha que é um comentário repetido aqui pessoas que chegaram ao perfume através da nossa canção que é ótimo o António foste júri no festival de estátuas ah foi o António que é que diz-nos aqui António Santos sim diz-nos aqui o António é um artista não é através do Static Mad The Living Statue Master diz aqui que está da volta da obra de Joseph Campbell literatura mitológica também William Burroughs muitas perguntas aqui a nossa espera na Feira do Livro de Frankfurt provavelmente irás ah não não irei sabes que a Feira do Livro de Frankfurt é uma feira que não é muito interessante para escritores porque é uma feira profissional de editores da gente os escritores são um pouco peixes fora d'água nessa Feira do Livro eu por acaso já lá fui duas vezes mas e foi interessante ir e ver como é mas não sinto assim claro a nossa cena foi mais Guadalajara exato então se calhar a gente vai se despedir mas olha está aqui o Paulo Mendes que é um grande amigo um grande colaborador nosso que até nos pergunta como é que a gente lê como é que a gente vê a cena dos e-readers audiobooks existe a utilização da literatura interessante bem olha eu estou aqui com um e-pad e por acaso é um e-pad onde eu tenho bastantes livros e e é um pronto é algo que eu não descarto até porque às vezes tu precisas de um determinado livro e não tens possibilidade de o adquirir ali imediatamente e aí consegues facilmente tê-lo mas as condições ideais de leitura para mim são essas é o papel então fazemos aqui uma despedida com os dois mundos que não têm que ser claro que ser anónicos os livros também são amor e carinho não é e este livro foi nos ofrecido à Sónia mas eu depois de alguma forma apropriaste sim mas acho que foi ofrecido à família por um grande livreiro que é o Bernardo que tem a livraria ali na Trindade ele agora está ao pé da escola António Rui naquela praça e ele ofereceu-nos uma primeira edição de 1872 acho eu do Fausto do Canta e pronto fantástico e que é o nome do vosso filho e que fica já aqui também de ponte para depois falarmos da família em março muito obrigado olha tivemos aqui a nossa segunda conversa vamos então despedir até a próxima obrigado por terem estado aí e esta conversa também vai estar disponível nas plataformas de podcast para quem entrou ao meio quando eu tiver um pouquinho mais tempo amanhã ou depois da manhã já coloco lá se não tiver a oportunidade de ouvir a primeira conversa que foi sobre música também vai estar disponível aliás já está disponível e vai continuar assim como vão estar todas até agosto vai ser a altura em que o Fernando primeiro vai fazer 50 e nove dias depois faço eu abraço até breve vou então aqui desligar a próxima